Nessa manhã de domingo, os fiéis católicos se reuniram para celebrar o Domingo de Ramos, o momento que marca o início da Semana Santa. A importância dessa celebração está no fato de que nós fazemos memória à entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Hoje, tradicionalmente, nós temos a processão de Ramos, mas no dia de hoje, por conta das condições climáticas, a gente vai fazer a entrada simples na igreja, mas é celebrando essa grande entrada, a entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado por toda a população que ali está, junto com Ele, gritando, Zan, o filho de Davi, é fazendo memória essa entrada de Cristo, o cumprimento da profecia do Messias, que a gente celebra o Domingo de Ramos. Pode falar para a gente o porquê dos Ramos? Os Ramos são também memória daquele grande acontecimento. Quando Jesus entrava em Jerusalém, a população colocava os Ramos lá para que Ele pudesse passar, estendia seus mantos para que Ele pudesse passar, sinalizando que ali eles reconheciam o Messias, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Pode falar para a gente como que funcionará a celebração, a programação durante essa Semana Santa? Isso. Então, hoje, com o Domingo de Ramos, nós iniciamos a Semana Santa, a Semana Mais Especial da Nossa Fé, e ela traz para nós este memorial da paixão, morte e ressurreição de Cristo, e ela tem seus grandes momentos na quinta-feira, quinta-feira santa, que é a famosa Missa do Lava Pés, onde nós iremos celebrar ali a instituição da Eucaristia. Na quinta-feira a missa será às sete horas da noite, na nossa Igreja Matriz. Na sexta-feira nós temos a celebração da Paixão do Senhor. Essa celebração faz memória a todo o sofrimento que Cristo vivenciou e o seu sacrifício na cruz por cada um de nós. Ela terá início às três horas da tarde da sexta-feira, mas na parte da manhã nós teremos a encenação da Via Sacra. Sete e meia da manhã nós iremos começar aqui na Praça da Igreja Matriz e na parte da tarde a celebração da Paixão do Senhor. No sábado, o sábado é a grande missa da nossa Igreja, a grande Vigília Pascal. É a Missa das Missas e ela terá início às 20 horas, às 8 horas da noite, aqui no Salão Paroquial. No domingo nós teremos as missas normais, a Missa da Páscoa do Senhor, a Missa do Dia da Páscoa do Senhor. Sete e meia da manhã e sete horas da noite. Então, fica esse convite para toda a população católica de Alto Garças. Venha participar destas celebrações da Semana Santa, a semana mais importante da nossa fé. Apesar de ser uma tradição, qual é a mensagem que o Domingo de Ramos deixa aos seus fiéis? A mensagem que o Domingo de Ramos deixa para nós é justamente essa mensagem de um Deus que se entrega de forma voluntária. Não é que existiu o triunfo do mal sobre o bem. Não é que o mal lutou contra o bem e venceu o bem. Não, Cristo se entrega de forma livre e espontânea para viver o sacrifício da cruz por nós. E esta entrada em Jerusalém, essa entrada que é simbolizada pela procissão de Ramos, significa isto. Ele dá a sua vida para nos salvar, ninguém tira. Ele escolhe dar a sua vida por nós.